Professor, o que mais acontece no Brasil são aquelas pessoas que estão endividadas, enfim, e falam, eu preciso contratar um crédito para quitar minhas pendências. Só que daí ele está contraindo uma dívida maior, às vezes, em virtude dos juros. Quando, na verdade, é aconselhável a pessoa contratar um crédito? Um crédito é uma ferramenta. Ou é uma ferramenta para você matar um outro crédito que você tem mais caro do que esse que você está contratando, ou uma ferramenta para adiantar sonhos que você tem. Então, quando você vai contratar um crédito, nessas duas situações, você vai contratar um crédito para matar uma dívida. Primeiro, nós estamos contratando um crédito mais barato do que aquela dívida que a gente está cobrindo? Ótimo. O momento certo de contratar é esse. A hora que você percebe que o crédito que você está contratando, que é uma nova dívida, para matar aquela anterior, é mais barata. O serviço dela é mais barata. Então, você vai pagar um juros mais barato por esse novo crédito. Maravilha. Isso é fantástico fazer. Portanto, uma ferramenta. Agora, eu estou contratando um crédito para adiantar um sonho que eu quero ter. Eu quero comprar um carro, quero comprar um terreno, quero comprar uma geladeira lá para casa. E o crédito vai me facilitar isso. Aí é um outro caso, né? Aí a gente precisa pensar se aquela dívida que você está contraindo, que não é para matar outra, se ela cabe naquele momento, se as parcelas vão caber naquele momento. E uma coisa muito especial que normalmente a gente não percebe. O crédito, se você contratar ele para um bem durável, como um terreno, como um carro, como uma moto, como uma geladeira no máximo, tudo bem. Porque o bem que você adquire vai lhe trazer uma satisfação. Essa satisfação, ela é durável mais ou menos do tamanho do sonho que você tinha por aquele bem. Ah, tudo bem, eu tinha um sonho por um micro-ondas. É um sonho assim, tem gente que tem um sonho por um micro-ondas e não tem acesso a ele. Tudo bem, vai comprar um micro-ondas no crédito ali, não tem problema nenhum. O problema é quando você adquire um crédito para comprar um bem de uso rápido. Quer dizer, o benefício ou a satisfação vai desaparecer rápido e você fica depois com a dívida para pagar por um longo tempo. Então, essas duas formas de usar o crédito é que a gente precisa parar para pensar realmente qual que é o momento certo de fazer. Muitas vezes as pessoas acabam se endividando ao longo do ano, deixam de muitas vezes utilizar um décimo terceiro, alguma coisa que a gente já comentou inclusive sobre isso. Mas chegam aquelas épocas de férias, tudo, estou sem dinheiro, Ah, vou pegar, vou contratar um crédito, um dinheiro aqui para poder viajar. Isso é aconselhável ou é só amamentando e daqui a pouco vai dar dor de cabeça? É, esse é o tipo do produto que você vai consumir rápido, a satisfação vai embora e você fica depois amargando o prazo que você tomou o crédito, que você vai ter que saudar o crédito, melhor dizendo. É aconselhável se você tiver num momento certo para assumir essa parcela. Eu não tenho mais parcela de nada, a minha vida financeira está acertada, eu posso pagar essas parcelas em seis meses, em doze meses. Isso vai me trazer um benefício muito grande agora, é uma viagem dos meus sonhos, eu estou casando, quero sair em lua de mel. E essa é uma situação. Agora, uma outra situação, eu tenho dívida feita já. Eu tenho já um carro comprado parcelado. Eu tenho algumas outras coisas que estão comprometendo a minha renda. Eu tenho a possibilidade de não ter a renda dali uns dias, do tipo, a minha estabilidade econômica está muito grande, amanhã eu posso me ver sem o meu emprego, por exemplo, ou diminuir da renda da minha empresa e não ter como fazer frente. Essa é uma situação que não dá. Às vezes a gente vai pelo impulso. Eu vou comprar essa passagem porque isso é a viagem dos meus sonhos, tudo bem. Mas esse sonho pode se tornar um pesadelo no momento seguinte. Se você não fez aquela prévia. A gente costuma falar dos três P's. Eu preciso. Eu posso. E é para agora. Então, se perguntar, eu preciso disso? Eu preciso. Eu posso. É uma segunda análise. Eu posso é dentro da minha vida financeira como que está. É para agora. Se for para depois, você adia. Qualquer negativa dessas três questões, você adia a sua tomada de crédito, que senão vai dar problema.